Música O João era um pobre rapaz Certo dia uma moça ele viu Gostou dela, ela gostou também E na igreja pra sempre se uniu Com um mês de casado o João Resolveu pelo mundo sair Abraçado na esposa chorando Disse a ela meu bem vou partir Meu amor vou partir Pelo mundo e buscar ter riqueza Amo tanto minha esposa Não suporto lhe ver na pobreza Sem poder atacar Pobre esposa chorava profundo Vai meu bem eu te espero E o João saiu pelo mundo Música O João ninguém mais soube dele Muitos meses no mundo viajou E na casa de um alemão Certo dia ele ali se empregou Completou vinte anos de casa Com o patrão sem as contas sentar Até os filhos do próprio patrão Trabalhando ajudou a criar Vinte anos Hoje faz Eu deixei minha linda senhora Meu patrão Faça as contas E me pague amanhã Vou embora Vinte anos De vivência A família chorava E o patrão Vê se queres Um conselho Ou então Eu te pago O João O João toda noite pensou Se aceitava o conselho Ou dinheiro Resolveu aceitar o conselho E o Tchau cara Tchau João Mas eu já disse que não quero ir Você vai de qualquer maneira Nem que seja a força Me solta Você vai me machucar Desculpe moça Mas ela está lhe incomodando Quer que eu entre no carro a força Ah Então tu é desse Que que é o Eu é que pergunto Não ouviu a moça dizer que tu está incomodando? Ora Mas quem é você? Ninguém Por que? Precisa ser alguém para defender uma moça? Vamos Solta ela Ora Vai andar Solta Ele que está me machucando Me solta Moço Eu acho que o senhor não entendeu direito Eu disse para soltar a moça Não Mola Solta a moça Respeita a moça Olha Se eu chamar o guarda vai ser pior A moça vai confirmar que tu quis raptar ela E isso dá cana feia Melhor é pegar o carro e se mandar O que é que tu acha? Não sei como lhe agradecer Não é preciso A senhorita mora longe? Os três quarteirões Se quiser posso ir junto até lá Aceito Obrigada Ele pode fazer a volta na quadra e incomodar de novo Eu sei bem como são esses caras Fico esperando as mocinhas pobres na saída das lojas Das fábricas Dos colégios E atacam A senhorita é estudante? Sim Ali na faculdade Filosofia Ah Filosofia é um negócio bacana Mas a senhorita devia sair com uma colega Pelo menos uma esquadra Esses caras ficam controlando as que saem sozinhas Eu manjo o golpe deles As moças ricas já saem no carro dela ou das colegas E esses malandos ficam por aí oferecendo carona para as pobres E você, o que faz? Ah, eu também sou pobre Mas quase não pude estudar Caí no batente quando era guri Sou mecânico de automóvel Trabalho numa oficina ali na Rua das Dores Bom, eu queria ser cantor Já tentei as estações de rádio e televisão Mas eles querem patrocinador E quem é que vai patrocinar um cara desconhecido? E depois desse negócio de cantor Só dá dinheiro para quem é famoso E eu preciso ganhar agora Juntar um dinheirinho Encontrar uma moça Desculpe, estou falando bobagem Não, bobagem nada Eu às vezes esqueço E começo a sonhar Eu achei legal o que você falou Você acredita em astrologia? Esse negócio de horóscopo? Você deve ser de peixes Nasceu entre 20 de fevereiro A 20 de março É, acertou Apesar do seu gesto me defendendo Você é tímido Os que nascem em peixes Tem vocação para artista Para medicina São honestos Cumprem as suas obrigações Defendem sempre os que necessitam E geralmente vencem na vida Puxa moça A senhorita acertou tudo Bom, só ainda não venci na vida E tem mais Espera aí Nós estamos conversando há tanto tempo E eu ainda não sei o seu nome Ah, desculpe O meu nome é João O meu nome é Viridiana Agora para de me chamar de senhorita Me chama Viridiana Tá bem, Viridiana O que é que você ia dizer mais do meu signo? As pessoas que nascem em peixes Não gostam de ser contrariadas Ah, isso também é verdade Não gosto mesmo Bem, chegamos Você mora aqui? Sim Mas então... Não vai mais querer ser meu amigo agora? Não, não é isso As bobagens que eu disse Qual bobagem? Oh, papai Esse moço me ajudou Santino me atacou na rua E queria que eu entrasse no carro dele Me pegou pelo braço E começou a me empurrar Eu ia gritar Quando esse moço se aproximou E perguntou se eu queria ajuda Aí sem violência, sem nada Ele fez Santino compreender que estava errado Santino fez isso? Bem, moça Eu lhe agradeço muito E quero pagar o seu trabalho Papai Sim É muito justo Quanto é que lhe devo? Faça o senhor o preço Não sei Quinhentos cruzeiros? O senhor dá pouco valor a sua filha, hein? Não, eu... Mil cruzeiros Doutor Eu só queria saber O valor que o senhor dá A um gesto assim Já que foi o senhor que falou em pagar Nem que o senhor me oferecesse Cem milhões de cruzeiros Eu não iria aceitar No meu meio, doutor No meio de gente humilde como eu Não se faz essas coisas pensando em dinheiro Aprenda isso Passe bem, doutor Senhorita Foi um prazer Sujeito esquisito Esquisito por quê? Porque fez pouco do seu dinheiro? Eu nunca fui muito com a cara de Santino Por isso não me surpreendo Sempre disse que pra mim Ele é mau caráter Mas se ele chega a machucar o menino Eu acabo com a casca dele Que isso, Eva? Ah, me desculpe, patroazinha Mas essa menina é como se fosse minha filha Também não foi bicho de sete cabeças Ele não queria te raptar Nem te sequestrar Ele queria te levar pro clube Afinal, ele e Amadeu Trabalharam como doidos Pra organizar essa festa E queriam que tu fosse ajudar Ah, era hoje a festa? Então tu devias ter ido, Veridiana Meu grupo empresarial Tem negócios importantes com o pai de Santino E o que é que eu tenho a ver Com os negócios do senhor Com o pai dele? Ora, maninha Não te faz de ingênua Tu sabe que o Santino gosta de ti E eu tenho grande interesse Em manter essa amizade Eu já disse que não gosto do Santino Além do mais, o signo dele é touro Não combina com o meu Não vende o Macardoso pra cima de mim Santino é moço, rico E quer casar contigo Isso que aconteceu hoje Pode até ter sido uma brincadeira dele Brincadeira? Tá aqui a mancha roxa da força Que ele me puxou Ó, esse mecânico em TEC Foi muito inducado Se fosse comigo Tinha arrebentado as fustas Do doutor Santino Eva Até que enfim essa droga Deu? Parece, vamos ver Porcaria não dá nem o arranque Claro, tu não ligou o cabo da bateria Experimenta agora O que é que tu tem hoje, hein? Parece que tá no mundo da lua Cansado Onde é que fica a faculdade de filosofia, hein? Faculdade... Ai, eu sei lá onde fica isso Que hora será que termina a aula? Da faculdade Faculdade eu só conheço de passar na frente Mas pra que tu quer saber, hein? Tu tem que começar de onde tu parou No terceiro do primário Ué, ainda não tá na hora de largar Se o seu Camargo procurar por mim Diz que eu saí mais cedo Onde é que tu vai, João? Nós temos ensaio com o pessoal do regional Tchau Ei, viemos se buscar Buscar pra onde? Pra piscina, pô A hora é essa Não, vou pra casa estudar um pouco Eu tenho exame amanhã Ah, Veridiana, não amarra Sobe logo e vamos Não, deixa pra outro dia Deixa, Amadeu Essa guria é careta mesmo Vamos embora Então sobe que eu te deixo em casa Não precisa Vou atravessar o parque Quer caminhar um pouco Não tô dizendo Larga de mão Vai, maninha Vai bater perninha Olá, você Olá. Que surpresa. É aqui a faculdade? É. Mas eu nem sabia. Que causalidade, não é? Onde tu vai? Estás trabalhando? Não. Estava caminhando por aí. Tirei uma folga hoje. Então vai comigo um pedaço. Tu não é meu protetor? Que protetor que nada. Sim, eu entendi ontem que tu já conhecia o moço. Mas quem é ele? Vamos sentar um pouco? Vamos. É filho de um milionário amigo de papai. Papai tem vários negócios com o pai dele. Mas ele gosta de ti. Eu sei lá. Papai é que quer que eu namore e case com ele. Mas o que eu sei é que eu não gosto dele. Eu estava tirando normal ainda. Tinha 17 anos. Quando meu pai e o pai dele se conheceram. Para falar a verdade, ele nem chega a ser meu amigo. Sim. Porque eu acho que amigo é um negócio muito importante. Amizade é uma coisa que tem que nascer espontaneamente. Não acha? Sim, claro. Mas vocês acabam casando. Esse negócio entre família rica... Não, espera aí. Casamento não é negócio. Existe uma coisa que se chama amor. Ah! Que loucura? Não. Que loucura. Que loucura! É aquele dan 000 e... Que loucura! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. homem? Sim, duas vezes. Eu gosto dele. Você está louca, você é uma desmiolada. Está querendo desmoralizar o nosso nome, a nossa tradição, a nossa honra. Mas eu não quero nada, papai. Apenas que o senhor deixe eu mesmo escolher aquele de quem eu gosto. Muito bem, vou providenciar para que você receba a sua parte dos meus bens e faça o que melhor entender. Mas eu não quero o seu dinheiro, papai. Por favor, é aqui que trabalha o João? Sim. Ele está? Ah, um momento. Ô, João, querem falar contigo. Coisa fina, rapaz. Vai logo. Oi. Desculpe a sujeira. João, eu vim aqui porque eu preciso falar contigo. Mas primeiro, tu precisa acabar com esse negócio de pobre, de rico, de sujeira. Tu não é pobre, João. Tu é rico. Esta riqueza que tens dentro do coração vale mais que a maior fortuna do mundo. Mas com essa riqueza, eu não posso comprar nenhuma flor para te dar. Não fala, João. Hoje quem vai falar sou eu. Não vamos mais esconder o que estamos sentindo um pelo outro. Eu quero que me digas tudo com o coração. Está aqui. O endereço da minha tia. Briguei com meu pai. Por causa de Santino. E não vou para casa hoje. Minha tia é minha madrinha. É muito pobre. E gosta muito de mim. Te espero lá hoje. A qualquer hora. Como é, meu? Vai ficar mofando aí? Vamos pegar de risco e hoje não tem serão. Morei. É essa moça, é? É. É linda, hein? Tu vai te encontrar com ela? Não sei, Chicão. Vou caminhar por aí. Vou pensar. Vem vindo à madrugada, como é triste. Lá vou eu, perambulando pela rua. Sou um puto sem destino a caminhar. Companheiro da querida imagem tua. Você dorme nesta hora, eu sei que dorme. E não sabe que eu me encontro tão sozinho. Relembrando o passado tão feliz. Quando era todo o meu o seu carinho. Por favor, companheiro. Esta casa aqui do lado é o número 177? É, a casa é da Dona Anitta. Muito obrigado, hein? Desculpe, moço. Mas tu me emprestava o teu violão por cinco minutos? Sabe tocar? Me defenda. Bom, tenho pena da tua mãe, coitada. Mas que teu pai é um chato, eu sei há muitos anos. Mas e o outro, hein? É. Eu acho que ele não viu mais. O que é isso? É ele, titia. Eu queria nesta hora estar juntinho. Nos seus braços a chorar, no seu ouvido. Escutar nos seus lábios soluçando. Fica sempre aqui comigo, amor querido. Como é triste esta fria madrugada. Acordado estou sonhando com você. Minha bela e querida namorada. Não quer mais o meu amor, não sei porquê. Que voz bonita que ele tem. Eu nunca pensei que ele cantasse assim. Se eu morresse nesta triste madrugada Seria tão alegre para mim Eu deixava de sofrer por teu amor Minha mágoa, minha dor, teria fim Lá na cama onde eu ia repousar Você talvez levaria meu aflor Lia meu nome escrito na Santa Cruz Este infeliz aqui morreu por teu amor Obrigado, companheiro Posso fazer ele entrar, titia? Claro, pode abrir a porta Eu quero conhecer ele João Oi, desculpa, acho que vim um pouco tarde Não, eu ainda estava esperando Boa noite Essa é minha tia, João Ah, muito prazer Desculpe Mas me deu vontade de cantar Eu só tenho que agradecer Há muito tempo que não ouvi uma voz tão bonita Bondade sua Mas entra, João Eu vou preparar um cafezinho pra nós Ora, não se incomode, dona Anitta Senta Mas eu não posso demorar muito Nós temos que conversar umas coisas Bom, de fato Eu queria saber o que aconteceu lá com teu pai Ele quer que eu, que eu case com o Santino E quando soube que eu Tinha me encontrado contigo Ficou furioso Ah, então foi por minha causa Não, João Mais cedo ou mais tarde Isso ia acontecer E agora? O que que tu vai fazer? Amanhã eu vou lá Conforme o que acontecer Tinha disse que eu posso morar aqui O tempo que quiser Bem, Veridiana Eu continuo dizendo que não sou ninguém Que é uma loucura o que aconteceu comigo, mas Aconteceu Eu fiz tudo pra fugir Pra me convencer que era bobagem Mas não deu Eu gosto de ti Pois então Qual é o problema? Eu também gosto de ti E isso é a coisa mais linda Que podia acontecer Mas tu já pensou bem No que nós vamos fazer? Eu sou um operário E tu vai ser mulher de operário Não importa Tudo vai dar certo Pronto Demorou, mas foi passado na hora Ela não deve demorar Com certeza dormiu na casa De alguma hora Mas tu, a menina vem vindo Eu não disse? Por favor Não brigue com ela Não vai querer que eu peça desculpas, não é? Não seria vergonha pra ninguém Se um pedisse desculpas pro outro Ai minha filha Graças a Deus que tu tá em casa Tava tão afrita Ai meu Deus do céu Desculpe mamãe Se fiz a senhora ficar preocupada A volta da filha pródiga Papai Eu não vim nem pra discutir Nem pra brigar Eu vim pra lhe dizer tranquilamente Que não espere nunca Que me case com o Santino Quer dizer que continua pensando Naquele mecânico Se ele quiser eu caso com ele Quer dizer também Que a sua decisão Não mudou de ontem pra hoje Não Então a minha também não mudou Pode voltar pra onde você passou a noite Mariano Não se preocupe mamãe Eu passei a noite na casa da tia Anitta E é pra lá que eu vou mesmo É possível que diante de tudo isso Eu case logo Naturalmente não deve esperar Seu consentimento Vamos Chicão Senão a gente se atrasa Como muda a vida de um homem Antes tu não tinha hora pra nada Depois que casou Antes a gente comia aqui Na marmita Agora a comidinha de casa Sabe que eu não pensei Que a veridiana cozinhasse tão bem É uma beleza de mulherzinha Não é? Tu não pensou que casar Fosse tão bom Não é? É bom Mas é fogo A gente quer comprar Uma porção de coisa Pra melhorar a casa Mas o dinheiro não dá Olha A fábrica está pitando É onze e meia Vamos embora Na 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 na, na na, na 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 Oh, papai, que surpresa. Entre. Mamãe, como vai? De quem será? Eu conheço. É do pai dela. Vamos entrar pelos fundos. Veridiana, apesar de tudo que você disse e fez, atendendo os pedidos de sua mãe, que não se conforma com o que aconteceu, eu concordei em vir até aqui falar contigo. Fico muito satisfeita com a sua visita, papai. Vamos direto ao assunto. Em primeiro lugar, você ainda não está arrependida do que fez? Arrependida, papai? De ter casado com o João? Mas eu já disse, sou a mulher mais feliz do mundo. Sim, mas viver aqui, nesta casinha, num bairro Operário, se você quiser, desocupou agora um dos meus apartamentos ou um dos sobrados lá em Petrópolis. Morar lá não é viver, papai. Não se tem amigos, nem vizinhos. Só existe inveja e falsidade. Aqui, quando vou à feira, deixo a casa aberta. A vizinha cuida. Tem a Dona Maria, que se debruça na cerca e grita. Comadre, me empreste uma colher de banho até amanhã. E quando eu não tenho, ela também me empresta. Tem um jardinzinho florido aí na frente. E um canário na gaiola, que acorda a gente cantando. E tem um homem que eu amo. O que mais posso querer, papai? Muito bem. Se você pensa assim, de qualquer maneira, não desisto. Eu continuarei tentando tirar você daqui. Faça tudo o que o senhor quiser, papai. Só não tente me separar do João. Adeus, Viridiana. Adeus, papai. Um beijo para a mamãe. João, que bom que você já chegou. Alegria, pessoal. Alegria. Alegria. Vamos, pega o violão aí. Vamos cantar. Nasceu num arranha-céu, majestosa capital. No ginásio estudou, cursou, tirou o normal. É filha de um cidadão, rico fulano de tal. E eu que sou filho pobre, ganho um salário tão mal. Ela engraçou-se de mim, me engansei dela afinal. Veio noivado e surgiu o casamento legal. Desceu do arranha-céu, pro meu modesto ranchinho. Veio provar outra vida, e oferecer seu carinho. Quando a fábrica apita, volto pro lar não sozinho. Encontro ela na porta, diz meu amor pobrezinho. Como sou feliz contigo, ela me fala baixinho. Gostei da tua pobreza, beija-me, beija benzinho. Seu pai nos mandou chamar, pra rica sociedade. Pra ir morar lá no alto, onde tem luxo e vaidade. Ela recusou o pedido, disse com sinceridade. Tenho aqui o meu amor, no lar da simplicidade. Não quer mais arranha-céu, minha querida é verdade. O dinheiro sem amor, nunca foi felicidade. O feijão tá na mesa. Oba! Vamos sentar e conversar um pouco. Sabe. Pedro, traga dois sem gelo. Santino, você me ajudaria na execução de um plano que tem em mente? Disponha do que estiver ao meu alcance, doutor Mariano. Pois bem, eu fui visitar Veridiana lá no rancho, onde ela vive. Sinceramente, Santino. Não posso acreditar que minha filha goste de viver naquele lugar. Ela só pode estar obcecada por aquele homem. E se você gosta dela, tem de me ajudar a fazer alguma coisa. O que o senhor ordenar, doutor Mariano? Preciso também do auxílio de Verônica e Amadeu. O plano é este. Você, Verônica, precisa apenas esperar que ele e o amigo saiam de casa. Pelas observações que já mandei fazer, ele costuma sair a uma hora. O resto é seguir o plano rigorosamente dentro do horário. Bem, então vamos acertar nossos relógios. No meu é meio-dia e doze. Vamos acertar todos em meio-dia e quinze. Certo? Certo. Meio-dia e quinze. O importante, Verônica, é que Veridiana não suspeite de nada. Absolutamente nada. Pode deixar, papai? Bom, eu tenho que ir embora. Daqui até lá é uma puxada. Mas vocês dois, por favor, estejam no lugar combinado e na hora marcada, tá? Pode deixar. Já avisei o motorista que você está autorizado a usar o carro hoje de tarde e que não necessito dele. Então vamos todos. Eu vou telefonar para ele daqui mesmo, é mais seguro. Atenção para os horários, hein? Pode deixar, doutor Mariano. Atenção para o carro hoje de dia. O que é? O que é? O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 João, aqui é um amigo teu Olha, se tu for às três horas Lá no morro da Embratel Tu vai ver a tua mulher Se encontrando com um antigo namorado Alô, alô Que foi? Quem era? Não sei Parece que o mundo caiu Em cima da minha cabeça Dona Maria, dê uma olhada na casa Para mim, está tudo aberto Pode deixar, Dona Viridiana Vamos Calma Agora nós cortamos pelo morro da Embratel E num instante estamos em casa Pelo morro? Você acha? Claro Pega um táxi E diz para o chofer correr Diz para o João Se ele for lá no morro Para não acreditar em nada Do que ele está vendo Que foi tudo preparado Mas eu não estou entendendo Não precisa entender, Eva Vai, vó Se chora, patroa Ai, meu Deus Mas quem sabe a gente vai até lá Pegamos o táxi do seu Antão Não sei Não sei, Chicão Seu João Seu João Eu trouxe um recado urgente para o senhor Olha, patroa mandou dizer Para o senhor não acreditar lá no morro Que é tudo mentira Que o morro foi tudo preparado Como é? Ai, eu também não entendi Mas ela disse que o senhor ia entender Que o que tem lá no morro é tudo preparado? É Ah, então entendi mesmo Agora vamos lá, Chicão Faz uma ligação direta no carro do seu Antão Pega um pedaço de ferro E vamos lá É pra achar Tá descarregado, mas serve pra assustar Seu João, eu não entendi nada Mas é alguma coisa com a menina peritiana É, sim Então me desculpa, mas eu quero uma carona nesse carro Sentindo, o que é que ele está fazendo aqui? Não sei Francamente, Verônica Eu esperava tudo de você, menos isso Brincar com a saúde de mamãe Ora, Veridiana, você está exagerando Exagerando? Ou vocês são os irresponsáveis? Calma, Veridiana Fui eu que pedi pra Verônica trazer você aqui Precisamos conversar Não temos nada pra conversar Eu quero ir embora, Verônica Vem cá, Veridiana, não seja assim Para aí, me porra aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, é aquele cabeludo lá. O que é que está acontecendo aqui? Já aconteceu, seu guarda. Esse cara queria raptar minha mulher. Você está bem, João? Já sei de tudo, Feliciana. A tua mãe mandou a Eva me avisar. O homem está mal, está tudo quebrado. Aqui tem outro que também está ruim, sargento. O senhor é que veio naquele carro lá? Sim, senhor. Você está mal, desrespeitou o guarda de trânsito. Soco inglês. Agressão com ferimentos graves. Armado. É sua? Não, senhor. Porte de arma ilegal. Tenho que lhe prender. Eu posso explicar tudo, sargento. Você vai ter que explicar tudo direitinho lá para o delegado. Vou mandando. Eu vou arranjar um advogado, João. Daqui a pouco estou lá na delegacia. Vocês aguardem. Eu vou mandar uma ambulância buscar os feridos. Mas você ainda não contou nem para a sua mãe. Nem para ele. Ninguém sabe. Só eu, tu e ele. E quanto tempo ele já tem? Dois meses. Mas tenho certeza que quando ele nascer, tudo será diferente. Com a ajuda de Deus, menina. Agora fica quietinha. E tu não vai para casa, é? Para casa? Está me enxotando. Minha casa agora aqui. Para lá não volto. Só quero os trapinhos para estender no chão que eu durmo aqui mesmo. Minha preta velha. Queria agora estar nos seus braços, minha querida. Beijar os seus lábios com todo o calor, como sempre a beijei. Mas me encontro preso atrás de uma grade. Eu errei na vida. Amor, me perdoa, eu feri um homem, mas não o matei. Me arrependi de tudo que fiz. Sozinha, infeliz, ficaste, meu Deus. Amor, me perdoa, eu feri um homem, mas não o matei. A cadeia é triste e cruel, mas eu sei que você é fiel. Meus vezes provou que me ama também. Cai a noite e o presídio parece um campo santo de almas penadas que choram. De quando em quando o silêncio é cortado pelo ressonar dos presos que sonham a liberdade lá fora. Tudo isto me vem aos ouvidos. Lamentos gemidos em mim que não durmo, também esperando esta hora. Ah, se não fosse você, meu amor, minha vida. A sublime lembrança querida que recai sobre o homem que sou, que lhe ama e adora. Sim, meu amor, sua lembrança, os meus nervos aquecem. Sua imagem querida comigo adormece pela madrugada quando rompe a aurora. Atrás desta grade que cerca meu corpo, estou tão sozinho. Quatrocentas noites, quatrocentos dias, ficarei aqui. Tem sido tão triste, minha solidão, sem o seu carinho. Aqui neste inferno, os dias não passam tão longe de ti. Eu não vejo a lua, o sol muito pouco, fico quase louco na minha prisão. Eu só me acalmo, meu bem, ao lembrar que sou preso também na feliz cadeia do seu coração. Nada, você tem que agradecer aí ao seu amigo que arranjou dinheiro para essas primeiras despesas. Ei, o juiz assinou o habeas corpus com o relaxamento do flagrante porque você é primário. Mas vai correr o processo. E o que o senhor acha, doutor? É, não vai ser fácil, não é? Você incorreu numa porção de penalidades. No total pode dar quase dois anos de cadeia. Mas vamos fazer força para baixar isso para o mínimo. Querem carona para casa? Não, obrigado, doutor. Nós pegamos um táxi, não é? Mas eu não posso, meu amor. Isso que você quer, eu não posso fazer. Melhor enfrentar a situação. E você acha que eu não vou sofrer também? Mas é a única solução. Pensa bem, meu anjo. Tudo é contra ti. Preso em flagrante, agressão, arma proibida. Ele vai dizer que só queria conversar comigo. E que não tinha mal nenhum. Mas eu acho que... Você vai querer ficar preso? Você não vai aguentar. Aquilo é horrível. Só fiquei preso uma hora. Mas eu prefiro morrer... Do que ficar mais um dia lá. Então, meu anjo. Tu tem que ir embora, João. Pra longe. Mas e tu, minha querida? Eu fico aqui te esperando, João. É só por uns tempos. Até tudo se esclarecer. E eu podia voltar com o dinheiro. Muito dinheiro. Vou ganhar todo o dinheiro do mundo... Pra botar nos teus pés. Minha querida. Não importa dinheiro. O que eu quero é que tu volte, João. Mas sou eu que quero te dar tudo isso. Porque tu merece... Por ser tão boa... Tão amada... Tão linda. Mas tu promete que me espera... Mesmo que eu demore muitos anos. Sempre, João. Enquanto eu viver... Enquanto tu viver... Eu te espero. Seu João... Um cafezinho quentinho que fiz agora... E mais um chazinho pra menina. Obrigado, Eva. Agora senta ali e quero falar contigo. E contigo também, Chicão. Vou entregar nas mãos de vocês... O que eu tenho de mais precioso. A única coisa de valor que eu tenho. Veridiano. O que eu tenho de mais precioso... 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Buenas, em que lhe posso servir? Amigo, eu não tenho dinheiro. Estou cansado, com fome e sei fazer uma porção de coisa. E o que eu não sei fazer, eu posso aprender. Se o senhor me der um prato de comida por hoje, eu faço qualquer serviço. Não, obrigado, não bebo. Aceito um copo d'água. 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 Quais são as coisas que o amigo sabe fazer? Bom, a minha profissão é mecânico de automóvel. Mas também sei consertar um telhado, fazer uma instalação elétrica, uma porção de coisa. Bom, primeiro o amigo vai comer os pratos de comida que quiser. Depois, vamos falar de um caminhão estragado que está aí na frente. A comida não cobre nada. O conserto do caminhão, eu pago que a gente ajustar. Noca! Tem mais. Não, obrigado. Não sei se era fome ou a sua comida. Mas há muito tempo eu não comi assim. Bem, obrigado mais uma vez. Vou falar com seu marido. Com licença. O empregado que trabalhava com ele diz que falta uma peça, que tem que vir de Porto Alegre. Mas isso leva um mês. Os pneus estavam bons, mas eu mandei tirar. Bom, eu só posso lhe dizer certo só depois de meter a mão. Mas, que horas são? Duas horas. Vamos ver se pela tardinha eu posso lhe dizer alguma coisa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Onde é que o amigo tá indo? Por aí. Sem destino. É bom, né? Pra quem gosta. Bueno, tá caindo a tarde. Se o amigo quiser, tem um quarto lá no galpão, onde os empregados dormem. Olhe, eu gosto de dormir sozinho. Se o amigo permite, eu durmo aqui no caminhão mesmo. Eu tô acostumado. Amanhã cedo eu me mando. Como quiser, né? Mais tarde apareça pra jantar. Obrigado. Tchau. 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 Eu te espero. Papai, ele mandou esse poncho. Vai fazer frio. Dorme com os anjos. Mas ele tem jeito de homem bom, meu velho. Trabalhador, arrumou o caminhão, é homem da cidade. Mas ele nem me pediu emprego, mulher. Tu também não ofereceu. E nós estamos precisando do empregado bom. Quem sabe quanta coisa mais ele sabe fazer, hum? Além disso, ninguém nunca comeu a minha comida com tanto gosto. Pai, mãe! Ele me deu um beijo na testa. Ei, vamos dormir. O senhor não madrugou? Um pouco mais que os outros dias. Estive conversando com a mulher ontem. Assuntei durante a noite. Queria falar consigo. As suas ordens. Não sou de falar muito. Vamos direto ao que vale. Não gostaria de ficar por aqui? Estou necessitando de um empregado bom. Tenho dois caminhões trabalhando e mais este que agora está sem motorista. Sou negociante de atacada e varejo. Compro a safra dos plantadores e mando de caminhão para a cidade, para os armazéns. Vendo também na bodega varejo. Pois gostamos do seu jeito e... Como é mesmo o seu nome? É João. O meu é Quinta. Ué, não é apelido, mas é assim que me chama. Pois, seu João, se quiser, tem um quartinho lá nos fundos que a gente usa para depósito. É só limpar e arrumar, né? Assunto de pagamento a gente fala daqui mais alguns dias. Quando se conhecer melhor. Pois, seu Quincas, eu disse que estava sem destino porque estava procurando lugar para ficar. Eu aceito. Então vamos tomar um mate e falar do serviço. Mas... O senhor não quer saber quem eu sou? Já sei, é o João. Chega. Bem, mas eu não tomo mate. Mas aqui tem que tomar. Depois tomar um café. Vamos. Não, estou perfeitamente bem. Os primeiros 30 dias é que foram bravos. Mas o médico disse que eu tinha que ficar em observação. E ele, hein? Ah, sumiu. Desapareceu. No dia seguinte. No primeiro mês a polícia bateu tudo. Agora só um acaso. E Veridiana? Ela está lecionando num grupo escolar lá perto onde ela mora. Pois então, pagando o aluguel e a comida, ainda dá para guardar um dinheirinho até o nenê chegar. Será que o número não está errado, não? Não, Eva. Olha aqui, ó. Oh, minha menina. Não vi bater o portão. Também estou mais entretido. Olha o seu chicão. Senta aqui, Veridiana. Está muito cansada? Não, estou bem. Olha, os 350 que tu ganha, mais os 150 que eu pago e os 80 que Eva vai ganhar lavando roupa, dá para pagar o aluguel, para a comida e ainda sobra 100 cruzeiros por mês até o teu nenê chegar. É mesmo, chicão? Mas não é certo. Tu pagar 150 pela comida. O que que sobra para ti, chicão? Não interessa. Eu não disse para o João que ajudar a cuidar de ti, cuidar também é isso. Obrigada, chicão. Quando ele voltar a gente acerta as contas. Ah, deixa isso para lá. E o nenê, eu continuo achando que tu devia ter contado para o João que tu estava assim. Aí ele não teria ido embora. E tu sabe o que podia acontecer, não é? Mas ele não demora. E quando é que o nenê chega mesmo? Em dezembro, chicão. Presente natal. Vem aí, meu de dezembro As férias apertizadas A cidade iluminada Num colônio genial Quem diz em frente a vitrine Um Papai Noel na esquina É porque tem água acima O dia de Natal O dia de Natal Dia de Natal Dia de Cristo Jesus Vem que toda a humanidade Sente o sangue da vontade Pulsar no coração João, como é? Tá pronto? Tô, pode anunciar Em janeiro Em janeiro anunciando Santos fez com sua folia Temporada de alegria Pra gente usufruir Pra gente usufruir Sai o povo a veranhar Uns pra serra Uns pra serra Outros furar Buscão vigor pra enfrentar Mais um ano depois Atenção pessoal Olhem O Papai Noel nunca veio aqui Mas esse ano Como aconteceu tanta coisa boa Ele resolveu chegar Ele resolveu chegar Atenção criançada O Papai Noel vai entrar Boa noite pessoal Tô muito satisfeito em vir nesta casa Porque já sei que as crianças aqui são muito comportadas Por isso vou logo distribuir os presentes Esse é pro Nestor Pega, se não dou pra outro Um beijo no Papai Noel Walter Beijinho Jorginho Jorginho Beijinho Este é pra minha bonequinha A Mariazinha Beijinho O outro lado Tchau amor Agora é pras outras crianças Tchau 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 Vou tocar e cantar pra vocês Uma canção que eu gosto muito Música Sempre no meu coração Perto ou longe estarás E ao cantar esta canção Sei que jamais me esquecerás Sempre no meu coração Na alegria e na dor Lembrarei com emoção Que um dia tive o teu amor Sempre no meu coração O teu nome guardarei E na minha solidão Em minhas preces rezarei E se nunca mais voltares Pra ter fim os meus pesares Guardarei teu vulto então Sempre no meu coração E se nunca mais voltares Pra ter fim os meus pesares Guardarei teu vulto então Sempre no meu coração Sempre no meu coração Papai Noel Papai Noel Desde que o senhor chegou aqui a primeira vez Há cinco anos O senhor sempre canta esta mesma canção Este ano os meus filhos resolveram me fazer uma surpresa Ensaiaram dois meses pra cantar hoje Foi mesmo uma surpresa E a minha bonequinha Tá cada vez mais linda Mas vamos distribuir os presentes Chega pra lá O brincando que eu aguardo a chorar Neste Natal Eu vi um meninozinho Que tinha só cinco aninho Chorando dizer... Sempre no meu coração Na alegria e na dor Lembrarei com emoção Que um dia tive um... Hoje ele está como quer Ensaiando com o padrinho Ah, quando o seu Chicão chega Ele não quer saber de mais nada Não, não, não Dedinho aqui nesse travessão Primeira de dó De dó? Tem certeza? Já tá querendo me ensinar, é? Não, não Então vamos lá Feliz aniversário Opa, opa Vamos acender as velhinhas E cantar o parabéns Não, vamos esperar A mamãe disse que tá com o palpite Que o papai chega hoje Mas foi só o palpite, meu querido Agora eu acho que ele vai chegar outro dia Ó, padrinho Então vamos continuar o ensaio Agora tu tem que te arrumar Os meninos da vizinhança não demoram Ah, mamãe Aprende a tocar Eu prometo Agora vai que a avó Eva Tá esperando pro banho Que aquele que é Que tu aprenda a tocar? Acordeon Como tu quase não pode Ensaiar com ele E tu vai aprender O que é que eu não faço por ele Chicão Copie em seus cadernos Os sinais aritméticos Uma cruzinha É somar Adicionar Ou mais Um tracinho É diminuir Subtrair Ou menos Uma cruz atravessada É multiplicar Ou vezes O sinal de Mas tu promete que me espera Mas tu promete que me espera Professora Professora A senhora parou Desculpem Vamos continuar A senhora parou A senhora parou Amém. 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 Quem é? É o Nestor, João. Abre. O que você quer? Está frio aqui, João. Abre. O que é, guri? Como está chovendo e não dá para trabalhar, a mãe fez bolinho para o café. Tu não vai? Ah, claro. Bolinho da Dona Noca. João, tem moça perguntando se você não vai ao baile com a gente. Oh, oh, oh. Não, não vou, não. Ah, não seja bobo, João. Vamos. Não, obrigado pelo convite. Estou muito cansado. Ah, João, vamos. A gente espera lá, tá? Isso. Vamos embora. Tchau. Aproveita, João. As moças estão aí mesmo. Nada, seu Kinkas. Isto é coisa para a gente mais nova. Para o Jorge, para a Mariazinha. A minha bonequinha já tem namorado. Essa bonequinha vai casar o ano que vem. Casar. Ai, é assim, menina. Fazendo o meu serviço. Tu não enxerga mais direito, vó Eva. Seja malcriada. Quem foi que disse que eu... Bem-vindo à madrugada como é triste. Lá vou eu perambulando pela rua. Sou um justo sem destino a caminhar. Companheiro da querida imagem sua. Mãe, que horas são? Não sei, meu filho. Tu não vai a matiné? Hoje é domingo. Não, eu vou esperar o padrinho para a gente ensaiar. Eu não posso acreditar, Mariano. Como é que foi acontecer uma coisa dessas? Como é que você deixou... Eu não deixei nada, Esther. O que é que eu podia fazer? A bolsa é assim. Uma roleta. Num dia se ganha. E no outro se perde. Mas o senhor perdeu tudo, papai. Até esta casa. Tudo, minha filha. O que passei de ontem para hoje... Teve momentos que... Deixa. É melhor ela ficar sozinha. Precisamos pensar numa maneira de remediar tudo. Eu sinto muito, seu Mariano. Mas a minha situação, a do meu pai... De pouco poderia valer. Obrigado, Amadeu. Eu só vejo ainda uma solução. E é nela que eu venho pensando desde ontem. É o pai de Santino. Será que ele lhe emprestaria algum dinheiro? É difícil. Quando se faz um mau negócio na bolsa... Ninguém mais tem confiança na gente. Se aquela maluca tivesse se casado com Santino... O dinheiro seria da família. Ou se ao menos ela compreendesse... Que aquele sujeito não volta mais. Sumiu. Ela podia desquitar-se. Veridiana nunca concordaria com isso. Ela disse que jurou esperar por ele... Enquanto um dos dois for vivo. Enquanto um dos dois for... Eu tenho uma ideia. Mas sua mãe não pode saber de nada, hein? O jornalista é Paulo Siqueira. Faça-o entrar imediatamente. Muita satisfação em ter atendido o meu convite. Muito prazer, doutor Mariano. Estou às suas ordens. Tenha bondade de sentar-se. Sei que é um homem ocupado. Por isso vamos direto ao assunto. Gostaria de ver publicado no seu jornal. Uma notícia que seria de grande importância na minha vida. Mas perdeu tudo, Eva. Até a casa. Tudinho. Foi Dona Esté que me contou. Agora ele está vendo se arranja dinheiro emprestado com todo mundo. Coitada da mamãe. Mas não é fácil publicar uma coisa assim, doutor Mariano. Se eu noticiar que esse desaparecido morreu, ele pode aparecer novamente e aí eu sou obrigado a reconhecer que foi uma barriga, que foi um engano. Bom, naturalmente esse seu trabalho seria bem recompensado. O senhor compreende. Para um jornalista é sempre desagradável reconhecer que se enganou. Compreendo perfeitamente, meu caro amigo. Mas o importante é que a notícia estaísse com a fotografia dele. Essa fotografia o senhor encontraria nos arquivos policiais referentes a um caso acontecido há 19 anos atrás com o senhor Santino Giovanese. Boa noite. Boa noite. Eu esperei tanto tempo. Mas foi bonita. Eu só quero pedir uma coisa. Não digo para o Joãozinho que foi assim. Vamos contar que... Foi num acidente. Vamos. 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 Encontrei nas terras, lá perto da Sanga. É seu. Não é meu não, João. Quando eu vim pra cá faz 30 anos, não tinha nada. Cumpri essas terras, não sei nem quem era o dono. Isso aí é coisa muito antiga e meus pais e meus avôs nunca moraram por estas bandas. Isso não é meu não, João. É de quem achou. É teu. Seu Kinkas. Não brinque, seu Kinkas. Beba um pouco d'água, seu João. Tô bem, obrigado. Desculpe. Há 20 anos que espero este dia. Desde que cheguei aqui. Mas o senhor não pode fazer isso. Posso sim, seu João. Meus quatro filhos, que o senhor ajudou a criar. Gostam do senhor como um segundo pai. Estão tudo casado. Todos têm por aí as suas terrinhas, umas criaçãozinhas. E o que eu tenho já é tanto que nem eu sei mais. E vai ser tudo deles quando eu morrer. Não é, minha velha? E depois, o que é que eu vou fazer com tudo isso aí? Pois eu, seu Kinkas, eu sei o que vou fazer. Vou depositar tudo nos pés. Bom, eu nem quero saber o que é que o senhor vai fazer. Mas sei que vai fazer bem. E acho que deve fazer logo. Sim, amanhã mesmo eu vou embora. Oxe. Não, não, não. Também não é assim. Tem um compromisso. Quinta-feira que precisa do senhor. Temos que levar aquelas cabeças de gado lá na ponte preta. Ah, é verdade. Então entrei o gado lá e posso seguir. Aí o senhor tá livre. Mas tem uma coisa. Eu acho que o senhor não devia sair... com essas coisas todas aí pela estrada. Melhor nós mandamos lá na vila chamar o homem do Banco do Estado. O senhor deposita isso e depois retira o dinheiro lá na cidade. O senhor acha é? Vamos tratar disso já. Eu reconheço, Veridiana, que cometi muitos erros. Que fui muito rude contigo. Dizer que estou arrependido não é necessário. A solução que apresento não é apenas uma solução para o meu caso. Para a minha situação e a da tua mãe. Se não quer pensar em você, pense ao menos em seu filho. O que é que tem o meu filho? Sim, esse menino poderia ter bons colégios, cursar uma faculdade. Minha vida de meu filho só a nós interessa. O senhor realizaria o seu grande sonho, hein? Eu casar com o Santino. E a senhora, o que acha de tudo isso, mamãe? Quando eu era moça, a pobreza nunca me assustou, minha filha. Assim como nunca assustou a você. A gente tem ao lado o homem que se gosta e se luta para estar com ele. Mas quando se é velha e o homem que a gente gostou... calma, mamãe. Tenho tanto medo, minha filha. está bem, papai. A minha bonequinha agora não precisa mais de mim para brincar. Brinca com ela. Mas este ano não vamos ter papai Noel. É mesmo. Espera. Nestor! Corre, guri moleque! Fica nomeado substituto do papai Noel. Deixa crescer mais a barriga. Dona Noca, quando fizer bolinho, se lembre de mim. Quem é que vai esquecer o senhor? Não, 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 não. Espera, João! Espera! Nós esquecemos, João! Espera! O que é que nós esquecemos, seu Kinkas? De fazer as contas. Quanto é que eu te devo por esses anos todos de trabalho? Seu Kinkas, essa é a maior piada que o senhor me contou até hoje. Então deixa eu te dar um conselho. O último, isso sim, isso eu aceito. Nunca faz nada sem pensar antes. Nunca discute. Nunca briga. Nunca faz nada contra ninguém sem pensar antes. Obrigado, seu Kinkas. Não vou esquecer. Saúde pro senhor. Adeus, pessoal. Adeus, pessoal. Adeus, pessoal. Vinte anos, que eu deixei o meu amor. Vinte anos, que as saudades me torturam. Vinte anos, que o destino comigo erra. Que eu deixei o meu amor. Que eu deixei na minha terra. A mais linda criatura. Peridiana, hoje retorno pela estrada. Tocando a minha boiada, como custa pra chegar. Peridiana, meu amor, minha querida, tanto tempo nesta vida, fiz você me esperar. Peridiana, meu amor, minha querida, tanto tempo nesta vida. Peridiana, eu jurei que eu voltava, você jurou que me esperava, se não está, eu morrerei. Peridiana, eu levo ouro, levo prata, levo a dor que quase mata, como eu leio ao coração. Peridiana, eu fui em busca de riqueza, pra pagar tanta beleza, que eu não merecia não. Peridiana, eu fui em busca de riqueza, pra pagar tanta beleza. Foi ternura, foi paixão Mas eu era um João, pobre sem nada Você era filha de um homem nobre Não podia ver tão pobre a minha mulher amada Peridiana, os meus cabelos estão pintando Você igual está me esperando Nosso destino assim diz Peridiana, me abrace com mais calor Nunca é tarde, meu amor Para a gente ser feliz Mas eu não quero, mãe Por que eu tenho que ir? Eu não gosto daquela casa Calma, meu querido, calma Eu não gosto daquele homem Eu não quero ter outro pai João Zem, escuta Agora quem tem de cuidar da tua mãe é tu Já está um homem Mas padrinho, o senhor não vai ficar morando aqui com a vó Eva? Eu quero ficar com o senhor Mas eu não posso ficar sem você, meu querido Vamos sentar aqui, vem Eu não me importo que a senhora case Eu não quero ir para lá Esta é a minha casa Eu nasci aqui Eu preciso fazer isso Pelo meu pai Pela minha mãe Eu tenho certeza que você também faria qualquer coisa por mim Mamãe, por favor, essa não precisa explicar nada O que é a minha casa? Eu sei o que é a minha casa Eu sei o que é a minha casa Eu sei o que eu não quero ter Nunca faz nada contra ninguém, sem pensar antes. Zora! Teu filho! O que é isso, boa Eva? Vai levar essas panelas velhas? Ué, é capaz de ir lá não ter? Deixa pra mim. Olá, Eva. A bagagem de Veridiana está pronta. Nós viemos buscá-la. Cara Excelência, a menina já levou tudo que era dela pra esse endereço que está aqui. É pro senhor entelar. Nesse endereço? Mas, quem mora lá? Ignora, Excelência. Mas ela pediu pro senhor de Nha, pra levar eu e o Chicão junto. Um momentinho que eu vou pegar as panelas. Panelas? Quando eu vim da minha tela Eu fiz Muitas meninas chorar. Quando eu vim da minha tela Eu fiz Muitas meninas chorar. Eu tinha 18 anos Eu tinha 18 anos Nem gosto de me lembrar. Eu tinha 18 anos Nem gosto de me lembrar. Tinha um brigadinho preto Um rosto bem alinhado. Era mocinho galã Das meninas Das meninas chorar. Tocava meu violão Era o melhor cantador As meninas me ouviam No peito sentiam amor Que bonita Ai, mas olha que canto bonita Que bonita Que coisa mais linda Meu Deus do céu Mas eu nunca vi uma coisa mais bonita Que isso? Veridiana? Eu lhes apresento meu marido O pobre João Doutor Mariano Veridiana já me contou A sua dolorosa situação O senhor amanhã Pode passar aqui A hora que quiser E apanhar o cheque Com a importância que precisa Mas... Eu... Doutor Mariano Eu não admito essa humilhação O senhor fica Não Vamos Um momentinho Olha, aquela casinha Que sua filha esperou tantos anos Tá vazia agora Pode morar lá E leva as panela de lambuja Só quero que tu faça uma coisa Vai lá amanhã E traz a tua mãe pra cá Tá? Sim, meu amor E me dá o violão Que agora sou eu Quando eu vim da minha terra Eu fiz Muitas meninas chorar Quando eu vim da minha terra Eu fiz Muitas meninas chorar Eu tinha 18 anos Nem gosto de me lembrar Eu tinha 18 anos Nem gosto de me lembrar O mocinho fez sucesso Conseguiu seus intentos No disco se ouve a voz As canções e os lamentos Já não posso voltar mais Morar na minha cidade Pertence a todo o Brasil Minha popularidade Quando eu vim da minha terra Eu fiz Muitas meninas chorar Quando eu vim da minha terra Eu fiz Muitas meninas chorar Eu tinha 18 anos Nem gosto de me lembrar Eu tinha 18 anos Nem gosto de me lembrar Os velhos da minha terra Ficava que era uma brasa Tocador de violão Com a minha filha não casa Hoje todo se arrepende Do ato que cometeu Qual o pai que hoje não quer Ter um gênero Ter um gênero que nem eu Quando eu vim da minha terra Eu fiz Muitas meninas chorar Quando eu vim da minha terra Eu fiz Muitas meninas chorar Eu tinha 18 anos Nem gosto de me lembrar Eu tinha 18 anos Nem gosto de me lembrar Eu tinha 18 anos, nem gosto de me lembrar Eu tinha 18 anos, nem gosto de me lembrar